Sabe aquelas mensagens que a gente vê em alguns sites e apps por aí? Os famosos toasts? Hoje você vai aprender a fazer um especial. Fala, moçada! Aqui é o Tárcio, e se você é novo no canal e gosta de animação de interfaces, considere assinar o canal e ativar o sininho para acompanhar os nossos conteúdos inéditos a partir de agora. E aí vai dando sexta-feira, fim de semana, e a gente quer dar aquela jogadinha, né? E aí, se você tem jogos e tem a placa gráfica da NVIDIA, você já deve ter visto aquele toast que aparece a respeito do programa que eles têm, da interface de overlay que eles têm, para aprimorar ali e dar algumas funcionalidades a mais na hora da jogatina. E, inspirado nisso, nessa interface, vamos fazer um toast com o CSS puro, inclusive as animações. Vai ser muito interessante, porque a gente vai conseguir ver alguns conceitos bem interessantes de animação de interface, usando animações em CSS. Vamos lá? Iniciando aqui no VS Code, vamos começar pelo HTML. A classe principal aqui, o wrapper da coisa toda, pode ser NVIDIA Toast, ou ser NVIDIA Toast, usando namespace e CSS. Um filho imediato dele pode ser o Content, e um outro pode ser o Ornament. Vai ser o Ornament, vai ser aquela parte verdinha que vai estar junto com o conteúdo ali. Talvez você esteja pensando que isso poderia ter sido feito só com Content, e para aquele verdinho a gente usa um Pfor. Mas isso daí ia acarretar um problema com Zíndex e posicionamento absoluto devido ao Stack Contest de CSS. Se você não sabe direito o que é isso, coloca aí nos comentários, e de repente a gente faz um vídeo sobre o Stack Contest, que é um conceito muito interessante e muito essencial em CSS. Para a imagem, a gente vai colocar um logo da NVIDIA que eu encontrei aqui mesmo, altura e largura 110, mais ou menos. E para a mensagem, vamos colocar aqui, a mesma mensagem que aparece mesmo quando a gente liga lá o jogo, o aplicativo, que vem esse toast da NVIDIA, mas poderia ser qualquer mensagem. Então já vamos começar aqui com o CSS, esse snippet aqui para Box Size em Border Box, sempre essencial. Eu achei que o próprio CodePen já colocava, mas não coloca, então vamos deixar aqui. É até legal você colocar em todo o CSS que você vai fazer, é bem interessante padronizar, normalizar isso daí. E vamos começar com a estilização do elemento principal, que é o NVIDIA Toast, atribuindo aqui dimensões para ele, o posicionamento, que vai ser fixo e vai ficar grudado à direita. Deixar um top aí só para dar um espacinho. Dependendo do caso, você pode pôr um Point Reavent None para o elemento não ser interagível, não ter como a pessoa clicar, não fazer nada ali. Dependendo do caso, se tiver algum elemento de interação dentro do link, você pode tirar isso. Então para o Content, nenhum mistério também, somente um elemento posicionado ali com flex, com a largura e a altura 100%, porque a gente precisa de tudo que a gente colocou ali no seu parent, largura e altura totais, e um posicionamento ali de o flex com o Justify Content Space Between, para dar o espacinho entre esses elementos, com padding de 40 pixels. Logo abaixo, já podemos trabalhar também com o Image, que lembrando, está dentro dele, dentro desse Content, e também com o Message, que vai ser a mensagenzinha que está ali. Para ela aparecer melhor, vamos colocar aqui a cor branca, que vai ficar legal, e um Font Size 30 pixels, fica interessante. E aí, como ficou bem grudadinho ali, vamos colocar um Margin Right aqui na imagem, só para afastar mais um pouco. O visual já está bem parecido, já está bem legal. Vamos trabalhar agora com o Ornamento, aquela parte verdinha ali, e vamos fazer isso da seguinte forma. Ele também vai ter largura e altura máximas, vai ser um posicionamento absoluto, está legal? E aqui a gente vai regular onde ele aparece com o Z Index menos 1, porque ele fica abaixo ali da parte do conteúdo, abaixo da parte preta. Só para você ter uma ideia, se a gente usar um Transformer com Translate menos 12 pixels, ele fica exatamente como deve ser aqui na aparência, mas vamos guardar para usar isso daqui a pouquinho, porque a gente já vai fazer uma maneira aqui da animação acontecer. Inicialmente, portanto, ele fica escondido na tela. Então, vamos dar um Translate X aqui de 100% para ele ficar escondido ali à direita. Vai ficar fora da tela, vai ficar off-screen, e é esse o intuito antes de uma classe que a gente vai colocar aqui aparecer, essa classe que vai determinar se o elemento está visível ou não. O mesmo, portanto, faremos aqui no NVIDIA Toast Content, daremos aí também um 100% para ele ficar fora da tela, mais 12 pixels, que é justamente aqueles mesmos 12 que a gente colocou ali, que o verdinho fica um pouco deslocado aqui, é a mesma quantidade. Dependendo do caso aí em cenários do mundo real, de repente você colocar isso em uma variável CSS, e aí se for preciso mudar, já muda em todos os lugares ao mesmo tempo. A classe que a gente vai escolher aqui é isOnScreen, quer dizer, está na tela. Quando o elemento tiver essa classe, ele vai aparecer, o Toast vai aparecer na tela. Obviamente, ele, essa classe, aparecer ou não, né, ser ligada ou desligada, né, ser colocada ou não no elemento, você vai fazer uma interação aí com o JavaScript no cenário do mundo real. Então, vamos estilizar aqui o NVIDIA Toast juntamente com a classe isOnScreen, tá legal? Estamos trabalhando aqui esse elemento quando ele tiver as duas classes ao mesmo tempo, e aí, como a gente está trabalhando aí com animação, vamos estabelecer aqui todos os seus filhos imediatos, quer dizer, o Content e o Ornament, vão ter o Transform Initial, quer dizer, aquela transformação que diz, desloca eles para a direita, vai desaparecer, e vamos colocar uma transição diferenciada da que a gente vai ter por padrão, que é justamente essa daqui. Veja só, é uma transição um pouquinho diferente. Como eu descobri esses números? Muito simples. Fui no Recursos Frontend, nosso subsite aqui do desenvolvimento para a web, e fui até o site em que me dá uma série de funções personalizadas, escolhi a que eu achei mais conveniente, tanto para a entrada quanto para a saída, e usei aí com os valores que me agradaram. Então, aqui no Toast Content, vamos colocar o seguinte, porque agora precisamos também de uma estilização para quando a classe Py, que é o próprio Toast, estiver também com Is On Screen. Colocaremos o Transform None para ele chegar, e daremos um delay, porque a intenção aqui é fazer a parte preta e a parte verde se deslocarem independentemente uma da outra, né? Uma vai ter um delay em relação à outra, e vamos fazer isso justamente com esse valor de 300 milissegundos aqui, mais ou menos aleatório, tá? Não tem uma coisa certa. Veja aí o que vai te agradar e o que vai ser legal para o projeto. O mesmo para o Ornament. Vamos preceder aqui com a classe Is On Screen, com aquele Translate X, menos 12 pixels, para ficar como se fosse uma bordinha ali que a gente já viu, né? Com o Transition Delay zero, quando ele estiver precedido por essa classe, que você já vai ver um macetinho aí bem interessante. Então, vamos inspecionar aqui o elemento para dar o toggle aqui dessa classe, né? Já que a gente não está trabalhando com JavaScript, pelas próprias DevTools a gente consegue. Então vamos habilitar e desabilitar aqui. Olha que interessante, na chegada já está tendo esse delay, primeiro vem o verde e depois o preto, só que na saída não está. O porquê disso? Na verdade, ali no próprio NVIDIA Toast Ornament, nós também temos que dar um delay para isso acontecer, tanto na entrada quanto na saída. Então, vou colocar aqui uns 150 milissegundos, acho que está de bom tamanho. E aí sim, tanto na entrada quanto na saída, dá essa diferença quando sai primeiro a parte preta, depois a verde, quando entra o contrário, primeiro a verde, depois a preta. Dando esse efeito muito interessante. Lembrando, o segredo de uma boa animação também é um bom easy. E aí, com um HTML bem simples, CSS também sem mistérios, conseguimos aí o efeito do Toast da NVIDIA. Bem interessante, relativamente simples de fazer, que você pode replicar aí no seu projeto, bem tranquilamente, bem legal. Você deve ter percebido que não ficou exatamente igual ao que a gente mostrou lá no iniciozinho, mas eu particularmente gostei mais assim, foram adaptações que eu fiz para justamente ficar mais do meu agrado, inclusive fica a dica aí para a NVIDIA liberar uma 3090 aí para a gente pela sugestão em NVIDIA. Estamos aí. Então, se você ficou com dúvida aí sobre algum dos conceitos abordados, algumas propriedades e valores, temos um mini curso de CSS incrível que seria muito interessante você dar uma olhada agora. Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho